Elegância, beleza e simpatia. As meninas entraram na passarela dispostas a convencer os jurados a dar nota máxima nestes três itens. Em 2010, se eu não me engano, eu participei e assim, eu fiquei entre as cinco candidatas, finalistas, mas não ganhei. Mas foi muito bom, assim, hoje eu estar vindo aqui sendo jurada. Eu nunca imaginei, né, ser jurada de um concurso que eu participei. É muito legal, diferente. E estar aqui vendo as meninas, que há muito tempo eu não vi, eu já vi bastante meninas que eu conheço até na época que eu desfilava aqui. É muito bom retornar. Os cartazes, gritos de guerra eram, sem dúvida, um grande incentivo. O concurso da Rainha do Rodeio abre todos os anos oficialmente a Divina Expo. Em 2015, a festa traz várias atrações. O Bairro da Rainha é um aquecimento para a festa, né, praticamente um lançamento da Divina Expo. E nesses 45 anos, a gente considera que vai ser um dos melhores anos. As festas, que todas foram boas, mas essa, a grade show, se agradou muito o público. A gente vê pela expectativa, pela articulação da população, a gente acredita que vai ser um dos melhores anos da Divina Expo, se Deus quiser. Sozinhas na passarela ou em grupo. Depois de desfilar, é só esperar o resultado. Então a gente vai cumprimentar a Rainha. Boa noite, Rainha. Bruna Soares Rio. Ai, me explicava. Sempre foi um grande sonho para mim. E não tem nem palavras para escrever. O que eu estou sentindo agora? Eu estou em estado de choque. Obrigado. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto